Você sabia que ele não pode autuar após o horário de expediente, voltando pra casa em seu veículo particular? Mas muita calma nessa hora, eu não estou falando que o policial militar deixa de ser policial após o seu horário de expediente. Mas aqui eu falei em autuar a lavratura do auto de infração diante do cometimento de uma infração de trânsito. Isso mesmo, ele não pode lavrar. E não sou eu, professor Romulo Tadeu, que estou afirmando isso. E sim o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Vejamos. Para que possa exercer suas atribuições, o agente da autoridade de trânsito deverá estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. Todo veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado na forma definida pelo órgão ou entidade. E o CONTRAN também fala que para a lavratura do auto, é necessário que o agente tenha presenciado o cometimento da infração. Sendo vedado, ou seja, proibido a lavratura do auto de infração com base em relatos de terceiros. Quanto ao crime, sim, ele poderia prender. Porém, pelas imagens, aparentemente não o fez. Talvez por ter conhecimento que o CONTRAN entende que o grau, quando praticado por condutor devidamente habilitado, não é crime. Não é crime.